Recado do telespectador, DDD3399111443, é audiência! Ó, rapaz, essa foto é de ontem, né não? Ontem. É porque eu não fico lembrando a opa que eu uso, acho que foi ontem, foi ontem. Fala, Nico, beleza? Anteontes, minha pequena Ana Clara ficou surpresa ao vê-lo na padaria. Ela amou te conhecer pessoalmente. Manda um beijo, um abraço pra ela. Estão sempre juntos com o OBG. Foi anteontem mesmo, viu, Lamonier? Hã? Tô lembrado, foi anteontem. Um beijo pra ela. Chegou, falou assim, você é você? Falei, eu sou eu. Ela falou, ah, eu posso tirar uma foto com você? Falei, pode, tira uma foto comigo aí. Mandou aí. Um beijão pro Emerson Leal. Valeu. Um beijo pra Ana Clara, né, simpática. Próxima. Aí sim, hein? É, menino. Criança, quando você chega assim na festa da família, ela sofre, não sofre? Hein? Todo mundo morde, Lamonier. Morde, aperta. Não sei o quê, fica cheirando. Olha lá. Boa tarde, Nico. Gostaria que mandasse um beijo para meu neto, Gael Miguel. Meu nome é Josiane. Sou do bairro São Paulo. Ei, Josiane, o Gael Miguel, ele é foto... Ele é igual aquele Hulk que mandou foto aqui ontem, não. Aqui é forte mesmo, filho. Olha lá. Aí, ó. Próxima. O que é que eu tô fazendo ali? Eu fazendo sei o quê lá. A conversão com você, né, Lamoni? Era. Boa tarde, amigo Nico. Beleza? Beleza. Manda um abraço pra baixo do quiabo. Sou o Rodrigo do Santa Rita. Valeu, tamo junto. Falando em baixo do quiabo, por que você não faz um frango quiabo aí, Rodrigo? Ô, costelinha com quiabo também, né? É porque eu lembrei agora, né, gente? Falando em quiabo, né? Um beijo pra vocês aí na baixa do quiabo. Boa tarde, Nico. Sou a Lúcia do Turmalina. Oi, Lúcia. Tudo bem? Manda um abraço pro meu marido, Hamilton. Você sabe que Hamilton é porque ele é daqui, né? Se ele morasse na Inglaterra, ele era Hamilton. Impressionante, né? Como que... Aí. O outro achou uma pasta nova lá, ó. Vai lá. Fala pra ele que ainda espera o meu ovo de Páscoa. Esse homem não deu ovo de Páscoa pra ela até hoje, não? O que é isso, gente? Ó, espia aqui, marido. Ih, não deu ovo de... Ô, 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 Lúcia, eu vou defender o Hamilton aqui. Ele esperou passar pra comprar. Aí deve ter... Porque eu sou desse tipo, assim, eu... Sabia que eu vou comer o bacalhau só quando é no Natal? É. O ché, se estranho, eu como no Carnaval. Eu mudo o calendário todinho. Você marcha no 7 de setembro, né? Eu marcho no dia das crianças. É um ser todo diferente. No 7 de setembro eu saio brincando pra rua fora, pra ser criança. Meus negócios são todos diferentes. E ele é desses. Ele vai levar o ovo de Páscoa. Não é possível que esse homem não vai comprar o ovo de Páscoa pra punha dele, hein? Pelo amor de Deus. Que homem. Pão duro. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Cíntia. Estamos aqui ligadinhos no BG. Manda um abraço pros meus filhos. Arlinda, Cecília, Emanuel e Emily. Eles amam o programa. Sou do bairro Carapina, IGV. A Cíntia Pereira. Carapina é a nossa área. É o meu berço. Um beijo pra todos aí. Arlinda, Cecília, Emanuel e Emily. Um beijo pra você também, Cíntia. E a todos do Carapa. Lá está a dona Irassema. A ele de volta aí. Rapaz, esse homem quebrou um galho, meu. Esse homem prestou um monitor na maneira. Retorninho pra eu tocar na igreja. Eu tava sem monitor. É, mas eu tive que devolver, né? Boa tarde, Nico. Estou ligado aqui em Teuflotone, no Super Balan Geral, que é o Marcelo Lago. Marcelo Lago, um beijo. Ô, Marcelo, liga pro Fantoni aí. Pra ele falar pra você trazer pra mim uma carne de sol. E é assim que eu converso com meus amigos. Um amigo daqui, outro de lá. E assim eu vou construindo. Procura o Fantoni aí, Marcelo. Pra ele mandar a carne de sol pra nós aí. É a última? Acabou o quê, rapaz? Daqui a pouco tem mais. Ô, Renato. Fala direito o recado. Como é que é, diretor? Isso. A última desse bloco. Você vai sair pro intervalo. Daqui a pouco tem mais mensagem. É o texto completo que o diretor falou comigo.